Bem, seguinte, a gente vai falar agora sobre o caso do ator José do Monte, que ele foi condenado por possuir armazenamento pornográfico infantil. Essa notícia acabou chocando, o Valdores vai trazer informações pra gente, mas essa notícia chocou o mundo televisivo aqui no Brasil, porque era um ator extremamente respeitado na mídia, fez grandes papéis na TV Globo. Muita gente achou, inclusive, que a informação inicial que havia sido dada era uma informação falsa, né, que era uma mentira, mas não. A polícia comprovou que ele tinha envolvimento aí com armazenagem de pornografia infantil, porque pra quem não sabe, né, pra quem tá numa caverna e não sabe, é crime. E ele segue sendo investigado pra saber se ele já pode ser acusado de pedofilia, ou seja, se ele chegou a molestar alguma criança ou algum adolescente. É impressionante, se puder, até tem foto dele aí atuando, pra galera de casa prestar atenção, que mal dá pra ver ele de longe aí, né, essa imagem. É uma história extremamente triste, é um fim de carreira melancólico, né, Valdor Lúcio? Desenvolveu o Erlano. O ator de 72 anos foi condenado, né, por possuir e armazenar esse conteúdo de pornografia infantil, né, eram fotografias, vídeos envolvendo crianças e adolescentes. Essa decisão, ela foi tomada pela juíza Gisele, da primeira vara especializada de crimes contra criança e adolescente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, a pena inicial é de um ano, dois meses e onze dias de prisão, além de multa, mas foi reduzida a um ano e dez dias de reclusão em regime aberto, por não haver agravante, né, pelo fato do ator tem mar de 70 anos, ele tem 72 anos. Dumont, que poderá recorrer em liberdade, também foi condenado a pagar as custas processuais da ação e ainda segundo a decisão da juíza, o ator estava ciente do crime que cometia e tinha armazenado grande quantidade de material pornográfico infantil em dois dispositivos pessoais, né, que eram o computador residencial dele e o próprio aparelho celular, o que denota ainda uma culpa ainda maior. A decisão é baseada aí no artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como você bem citou, é crime, né, que prevê inclusão e reclusão de um a quatro anos, além de multa a quem adquirir, possuir ou armazenar qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contém aí cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Aí, para quem não lembra do caso, né, o ator foi preso em flagrante no dia 15 de setembro do ano passado pela Polícia Civil pelo crime, aí justamente, né, que a gente está trazendo, que é o armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. Na audiência de custódia, o ator aí, que tem várias passagens por novelas da Rede Globo, a prisão dele foi convertida de flagrante para preventiva. Já no dia 12 de outubro, ele foi solto e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A prisão em flagrante aconteceu em meio a uma investigação aí de estupro de adolescente, que é agora a próxima linha de investigação realmente da Polícia Civil, que segue, né, montando, construindo inquérito com provas, né, que possam incriminá-lo aí desse crime também de estupro, que agrava ainda mais, né. Porque mais grave do que armazenar, ficar ali no seu computador pessoal, no próprio celular, essas imagens de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, é o próprio crime de estupro, que ainda não foi concluído e provavelmente, caso seja comprovado aí realmente o crime, ele possa sim voltar para a prisão. Quem poderia imaginar, né, que um ator como ele tivesse se envolvido? Por isso que a gente não pode confiar absolutamente ninguém, nem nada que a gente vê, né, Juliana? Verdade, viu? Quando eu ouvi as imagens à distância, eu não tinha relacionado o nome à pessoa, mas olhando agora, que já é um caso antigo, que voltou a repercutir novamente... É que é a segunda vez que ele foi preso agora, né? Foi preso pela segunda vez, já tinha sido preso... É, na verdade, saiu agora a condenação, né, porque quando ele foi preso, estava em processo de investigação e aí, com todas as provas reunidas, o inquérito fechado, foi elucidado, foi entregue para o sistema judiciário e agora a justiça, então, determinou aí a sua condenação. Como eu disse, né, era mais de um ano, mas foi reduzido para regime aberto, devido até mesmo à idade dele, né, já ser um idoso, tem mais de 70 anos. Ele foi condenado, porém, vai responder em liberdade, vai ficar em prisão domiciliar. Eu acho engraçado que para essas coisas é o idoso, né? Para fazer sem vergonha, isso está novinho. É verdade, eu concordo com a Juliana. Amanda? Olha, eu acho uma coisa tão nojenta, a pessoa terminar a carreira dessa forma, ele que já seria homenageado até no Festival de Cinema, já tinha um contrato fechado na Globo por obra, ele estava até já escalado por uma novela, ano passado ainda, quando surgiu toda essa questão das prisões dele, tanto em flagrante como em preventiva. É triste, né? É triste ver um ator como José Dumont, tão talentoso. Claro, nas novelas fez um trabalho belíssimo na frente das câmeras, mas por trás das câmeras foi um cara extremamente nojento e que deve sim pagar por isso. É triste, né? Porque a gente vê quantas pessoas ao longo da toda a trajetória de José se inspirou no trabalho dele. Ele, gente, ele tem quantos anos de carreira? Mais de 30, né? Se eu não me engano. Mais de 30 anos de carreira. Então, assim, gente, inspirou muitos artistas, muitas pessoas que entraram na teledramaturgia, muita gente se inspira nele e vê esse final de carreira tão nojento, tão, assim, baixo, né? Ao ponto dele fazer esse tipo de coisa. Gente, pra mim é um absurdo. Pra mim é um absurdo e ele tem que pagar por isso. E, enfim, fica com a carreira extremamente manchada. Parece que nada do que ele fez mais serve, porque a gente pega um... a gente fica enojado de um cara desse fazer isso com pornografia infantil. E, pelo amor de Deus, pra mim é uma coisa muito baixa que deve morrer atrás das grades, pra mim. É, castração química, meu filho, pra esses casos aí. Mostra, né, Erlan, esse caso, esse tipo de caso, que ninguém está acima da lei, não importa se você é uma figura pública, se é famoso, se não é. Se você comete um crime, você tem que pagar por ele e aí servir de exemplo pra mostrar que justamente a justiça é pra todos. É verdade. Pelo menos é isso que a gente espera, né? É verdade.